Os restaurantes de Sives acogem a 7ª edição de fim de semana com sabor a naranja. Pruebe os melhores platos gastronômicos, onde a naranja é a delícia. De 10 a 12 de febrero, pruebe os melhores sabores com naranja de Sives em nossos restaurantes. Olá, eu sou a Sónia Costa da Marisqueira Rui e quero convidar-vos a virem ao fim de semana de sabor a laranja aqui em Silves e experimentarem o nosso menu. Transcrição e Legendas Pedro Negri